Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou indo para trabalhar e decidi fazer um vlog Tchau linda! E decidi fazer minha vida no trabalho Aqui minha vida no Japão, essas coisas E hoje eu vou começar a contar umas histórias para vocês Sobre o meu trabalho no Japão Os japoneses no trabalho, tudo Essa aqui eu vou contar Mas são as minhas experiências Pois eu moro aqui vai fazer 30 anos já Então eu tenho muita experiência desse país Muita, muita minha experiência Então eu vou contar o que está acontecendo aqui no meu trabalho Então se vocês viram no meu vídeo anterior Eu tinha tido um problema de bullying E aí eu saí daquele trabalho e entrei desse trabalho Nesse outro azelo E aquele lá eu resolvi tudo Aí eu recebi o meu dinheiro Que eles tinham estragado todinho o meu uniforme Pagaram tudo Tiveram que pagar todinho O que eles fizeram E a vida te segue Aí agora eu estou trabalhando nesse trabalho E nesse outro Bacana comigo Eles sabem do meu problema que eu tive Tudo com o meu anterior É o mundo de velhos É o mundo de velhinhos Faço aquela parte de care home A nossa profissão se fala Care home Eu sempre trabalhei em asilo Eu não gosto de trabalhar muito em hospital Porque o hospital eles aproveitam até o nosso E pagam uma miséria Nesse asilo E aí eu vou fazer Eu entrei E aí três meses de Como fala? De experiência Eu entrei três meses Quarto mês E o pessoal sempre Quando eu estava em três meses de experiência O pessoal era super É a ação super bacaninha Uns docinhos de gente Com essa experiência Agora eu trabalho Direto Com contrato de um ano De um ano vai renovando Muito bem com o meu chefe O meu chefe ele é muito bacaninha Ele é muito legalzinho comigo Sabe? Ele foi o único Assim Foi o primeiro cara que Que tentou me ajudar Que tentou Que tentou Me facilitar os caminhos Não ficar encanada No que aconteceu comigo Anterior Qualquer problema que você tiver Você fala comigo Que eu resolvo Indicada para a sessão dele Porque na sessão dele Não tem bullying E não tem nem como fazer Aí né Todo dia É como falaram Eu sempre vou trabalhar E a gente sempre conversa Ah mas todo mundo tem problema Então sou papo gente Que a gente conversa É por exemplo Quando se dá bem né Entendeu? Quando se dá bem É verdade Então a gente O que que brasileiro faz? A gente pega e fala É verdade E a gente começa A conversar também Sobre aquele assunto Tudo né Para não deixar a pessoa Assim no ar né Então isso daí Eu Então ele estava Meu chefe E as véia lá Que já tem uma senhora Que já é aposentada Muito bacaninha Ela sabe E umas duas Que são Sublíder E líder Da sessão também Que faz parte Quando ele não está Então elas que comandam As véia lá Aí Eu sei que Elas ficaram Como ele conversava Muito comigo Ele dava muita atenção Para mim Elas ficaram de lado Aí Elas começaram a ficar Com ciúmes Daquilo E gente Eu vou conversar Uma delas Vai fazer três meses Já passou Já passou Uma experiência Então eu já estou No quarto mês Então eu já trabalho Direto assim Em três meses Direto E aí Ele falou Para todo mundo Que eu sou muito profissional Que eu trabalho Muito legal Entendeu Não gostaram E ele dá muita atenção Para mim Ele conversa muito comigo E aí Isso tudo Para mim E para ele também Aí O que aconteceu Esse mês agora Uma das Uma dessas Véia aí Né Dessas senhoras aí É Gente Do nada Falou que não ia vir trabalhar Porque pegou o corona Pegou o corona Da filha dela O que aconteceu Ele ficou desesperado Né Porque Nós somos Em equipe Pequenininha Né Não somos assim Em turma grande Então se falta um Dá trabalho Porque ele tinha entrado De manhã Às seis Seis e meia Às seis horas É Seis e meia Ele entra De manhã E sai às três e meia Aí depois Meio dia e meia Vem a mulher da tarde Né Que trabalha Até Às nove e meia Depois vem O turno da noite Que vem uma Outra também Então são intercalações Né São A gente faz Aquela Assim Como fala Voltagem Como é que a gente fala Rodagem Rodagem Roda Trabalho à noite Eu não trabalho à noite Ai Graças a Deus Elas Né Essa senhora Ela falou Que estava com corona Que Com covid E não ia Não trabalhar Durante Essa semana inteira Aí eles ficam Desesperados Porque aqui no Japão Gente É assim O dono Lá O pico O dono lá Da do asilo O pico Né Ele Ele Aqui no Japão É geral O dono Ele deixa tudo Na mão Dos encarregados Então É como se a empresa Fosse dos encarregados Não tem dono Então Eles tem que Dar conta de tudo Eles não podem É Como fala Deixar a peteca cair Eles que vão levando Aqui no Japão Os funcionários Que levam A empresa Para frente Entendeu A responsabilidade É tudo com ele Dinheiro Tudo Tudo Ele está na mão deles Entendeu Então Então o que acontece O meu chefe Ele ficou desesperado Né E aí Chamaram ele lá embaixo Para conversar Para combinar Como que ia ser Então foi Os galhos Por exemplo Cheguei a falar Para ele Que tinha Uma mulher lá Que estava Gritando comigo Só que ele resolveu Então ele me coloca Só em lugares Assim Ele coloca eu Com uma turminha legal Para me trabalhar Não tem que ter problema Do nada Essa mulher pegou corona Do nada Veja bem A mulher Ela trabalha Dez anos aí Naquela fase De corona Ela não ficou Com corona Nada E agora Do nada Ela pegou corona Mas Sabe Que A mulher A velha Ela que tem câncer Estava trabalhando Comigo Ela nunca foi Mão educada Comigo Nunca Você foi bacaninha Assim né Nunca me falou Coisa ruim De repente Do nada Começou a falar Um monte de coisa ruim Para mim A minha parte Das oito e meia Até cinco meia Já está memorizado Agora eu não sei O trabalho da manhã E o trabalho da noite E o trabalho da tarde Esse aí Eu não sei mesmo né Vocês não me ensinaram A engarela Comigo o dia inteiro Gente Ficou arrumando A encreca Comigo o dia inteiro Ficou falando assim Para mim Que eu tinha dado O doce lá Eu tinha colocado Doce Para dar para a velhinha Para ela comer né Porque a família Traz o doce né Traz o doce lá Para os parentes Os parentes deles Entendeu Então é para a gente Dar de vez em quando né Aí falaram Aí falaram que a velhinha Não estava fazendo cocô mais Então tinham proibido De dar doce Para ela né Aí eu falei assim Eu não sabia dessa Que tinham proibido De dar doce né E aí eu peguei Peguei e abri E ainda doce de feijão Gente Doce de feijão Que não Que não Dá colesterol E nem nada Faz bem para a saúde Aí eu separei O doce de feijão Para dar para essa velhinha Aí ela do nada Vem gritando comigo Falando assim Quem falou Que é para você Dar doce de feijão Para a velhinha Quem falou Eu falei assim Que eu saiba Eu tinha dado Os doces para ela Bem antes E aí eu peguei E falei Que foi o meu chefe né E a outra Uma outra A outra Que faz parte Também Que é muito bacaninha Que eles tinham Deixado dar doce Para ela né É mas Aí ela pegou E ficou falando Ficou com uma encrenca Com isso comigo Ficou encrencando Gente Encrencando né Aí eu peguei E tinha falado Que era o meu chefe Aí depois Quando o meu chefe Vem Meu chefinho Ela pegou E fez a cariação Viu Você falou Que era para dar doce Para a velhinha lá Ele falou Eu não Não falei Eu falei Mas como não Você lembra Que eu tinha dado doce Para a velhinha Só que eu Quer dizer Eu quis falar isso Entendeu Na verdade Eu tinha dado doce Para a velhinha Faz uns meses atrás E aí ele pegou E falou Não Mas aquilo lá Foi aquela época Mas ele falou Na boa Na legal Aí a velhinha Ficou Aí as funcionárias Aí de câncer Ficou Que ela tem câncer Ficou falando Lá um monte de coisa Falando assim Que eu tinha falado Que era ele Que não sei o que Depois ficou falando Um monte de coisa De mim na frente dele O funcionário está errado Eles tomam partido Da funcionária japonesa E você Se você está certo Eles não tomam partido Do seu lado Esse doce Que eu saiba Foi a família Que trouxe Para ela Para ela comer Então por que Não pode dar o doce Para ela Coitada De vez em quando Não tem que comer Os docinhos Aí ficou desse jeito Cheguei às seis Ontem Cadê o doce Não tinha mais doce nenhum Não tinha doce Um estava faltando Quem comeu aquele doce lá Da lá Da lá Aí eu falei Tá bom Deixa pra lá Aí hoje Ontem Quando eu fui trabalhar Ah E aqui tem outra coisa também Estou esquecendo Aí depois Que aconteceu isso Aí ela Uns tempos atrás Ela tinha falado Do cal Tem um Um suco aqui Do japonês Eu não sei Se é feito Alguma coisa Eu sei que Tem que misturar água Eu misturava água Num outro Mas nesse Nesse aí Eu pensei que fosse um leite Sabe Um tipo leite Assim E eu não misturava Eu não misturava água Eu dava Daquele jeito Pra velhinha A velhinha tomava tudo E aí ela pegou E falou É mas que suco aqui Precisa misturar água Eu falei Ah é Eu não sabia não Porque em casa Eu tô meio puro Né Gelo Coisa e tal Né É mas aí Tem que misturar água Pra um do forte Você tem que colocar pouco Tudo bem Aí eu Toda vez Agora eu coloco Eu coloco água Né Aí não é que ela Venha falar de novo Pra mim Do Do suco Né Você tá colocando água Eu falei Olha Você só me fala Uma vez só E eu não erro mais Ah é Tem certeza Tem certeza Desse jeito Gente Sabe Porque o japonês Eu não sei o que acontece Com eles 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 fazem Eu não entendo Eles Eles não guardam Não memorizam O trabalho na cabeça Estão sempre errando Eles estão sempre errando É engraçado E o brasileiro Não O brasileiro Gente A gente conhece A nossa raza A gente aprende E aquilo lá Que a gente vai fazer Não é verdade Só que o japonês Ele tem uma maninha Assim Você aprendeu aquele serviço Eles querem mudar De repente O serviço Entendeu E fala que você Está errada Fala que você Ah você não está Fazendo certo Eu falei Mas como eu não estou Fazendo certo Para vocês Me ensinavam Não é verdade Se mudou Então ensina a mudança Entendeu Então tem esses problemas Aí Eu estou Eu estou passando Agora Um pouco Para vocês Falar esse pouco Como que é o japonês Gente Primeiro Eles sofrem De xenofobia Sofrem Eles não gostam De estrangeiro E como o estrangeiro Está trabalhando Eles querem Te atacar De tudo quanto tem jeito Eles querem te atacar Entendeu Aí Para te atacar Para atingir vocês O que que eles fazem Eles Olha Eles inventam Uma novela Eles inventam Um filme Eles fazem um filme Na sua vida Então Esse negócio aí Da mulher De repente Ficar com corona Entendeu De repente Ficar com corona É Faltar Desfalcar a turma O que que acontece O chefe O chefe E eu Eles sempre conversavam Tinha papo direto Porque a gente trabalhava junto Então a gente conversava sempre Conversava sempre 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 Bastante Assim E aí O que que aconteceu Não se conversa mais Pado com esse problema Ele tá cansado Ele falou pra mim ontem E mal humorado também Entendeu Tá super mal humorado Então É isso que acontece Eles fazem Eles começam A fazer um filme Só que pra isso Eles se reúnem É tudo Pra mim Isso daí É tudo uma trampa Amizade das pessoas Entendeu Eu acho que foi isso Que aconteceu Então pra ele não ter que ficar Batendo papo comigo E eu nem batendo papo com ele Aí eles inventaram Essa história aí De corona Aproveitando tudo isso Queria dar uma em mim Aí já usaram Essa mulher aí Essa funcionária Que tem câncer Pra poder dar uma em mim Você tá entendendo É tudo combinado Isso daí Só que eu comentei Assim com ele Foi outra Eu tô desconfiada Porque essa senhora aí Ela nunca foi De arrumar encrenca comigo Eu tô desconfiada Que só porque Eu não quis trabalhar Porque tem uma outra funcionária lá Que foi trabalhar comigo Na parte de lavar os velhos Ela começou a me tratar mal Começou a gritar comigo E eu falei com ele Aí ele pegou Resolveu Ele não escala ela Pra trabalhar comigo Você tá entendendo? Ele não escala Aí o que as mulheres lá De cima fizeram? As mulheres Que é em cima dele Que é um ponto Acima dele Foi lá E no dia Que eu tava trabalhando lá Fazendo a parte Da banheira Eu ia trabalhar De manhã E a tarde Com essa outra mulher Que eu gosto Que ela se dando bem Aí o que eles fizeram Gente? O que eles fizeram? A tarde Eu já não ia fazer mais A lavagem dos velhos Porque eu tinha que ir lá É... Uma coisa que você tem que fazer Você vai... É... Faz parte do grupo Que esse grupo Ele tira capim A gente arranca capim, né? É como fala Arranca mato Dos arredores do asilo É, tem tudo isso, gente E chá Chá de festa Festa do chá Para os velhos Faz todo esse evento A gente faz um evento, né? Então esse dia Bem nesse dia Eles me tiraram E falaram Tiraram daí E falaram Que eu tinha que Fazer esse evento Né? E no meu lugar Colocaram aquela Veja bem Toma Veja bem Veja essa minha provocação Colocaram Aquela mulher Que eu tinha reclamado Pro meu chefe Que eu não queria Trabalhar com ela mais Que ela tinha gritado Muito comigo Tava tirando uma Na minha cara Falando mal de mim Pra todo mundo Entendeu? Do nada Entendeu? Só porque eu não quis Acompanhar Ela Entendeu? Só porque eu não quis Acompanhar O serviço dela Porque eu fazia a minha parte Eu tinha que fazer a dela Entendeu? Mas ela não Ela queria que eu fizesse O que ela queria Eu não Não fiz um jeito Que eu quis E aí o que fizeram? Você tá entendendo? Aí colocaram ela No meu lugar Você entendeu? Isso não é provocação? Ah Você não quer trabalhar Com ela Mas ela vai ficar No seu lugar Na tarde É uma provocação Não é? Porque tanta mulher Pra colocar lá Porque foi colocar ela Então você fala Provocação Então gente É isso que eu ia te falar O problema do meu trabalho Agora Agora Não sei se vocês entenderam bem O que eu falei Se vocês puderem Escrevam aí embaixo O que vocês acham Que eu estou certa De pensar assim Ou estou errada Entendeu? Veja bem Veja bem Porque esse povo É cheio de tramóias Entendeu? Então de Arapuca De 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 armadilhas Então vocês Dê a opinião De vocês Desse vídeo Desse vídeo Fazendo Desse vlog Que eu fiz Sobre O trabalho Então tá bom Turma Eu tenho que ir Agora No canal Emílio Sobre Se vocês gostarem Desses tipos De vlog Assim Eu falo Da minha vida Eu tenho Um canal Do Tignitoga Também Que é Dos meus gatinhos No Facebook Que é suporte Para animais Né? E o meu YouTube Que eu canto Falo um monte de coisa Falo o que eu estou fazendo Tudo Entendeu? Então tá bom Turma Então muito obrigada Tchau